Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar! Lirica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica, rica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As aventuras de Lirica, a coala! As Memórias do Guido Ancião Que barulhira é essa que não deixa a gente dormir? Ai, deve ser alguém que nem dormiu nessa parte! A gente ia tirar um cochilo aqui, mas acabou dormindo mesmo pra valer, coala! Ai, 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 o vulcão não tá nada bem! Ai, minhas deusas do mundo, repelica! E se ele não tá bem? O Guido Ancião também não tá! A gente precisa ajudar! O que será que aconteceu? Ai, 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 eu não sei, eu só sei que precisamos ir rápido! Vamos agora! Agora ainda mesmo! Oh, Zepp! O que será que aconteceu, Lilica? A gente vai descobrir! Para o vulcão, Zepp! E agora, seu Guido, você não dormiu O tempo sumiu E agora, seu Guido Vamos, seu Guido, vamos dançar E levantar pro dia acordar Joana! Joana! O que aconteceu com o Guido Ancião, Joana? Ele teve insônia Não dormiu nadinha, nadinha essa noite, dona Ai, coitado! Esse negócio de insônia faz a gente ficar acordada a noite inteira, né? E ainda faz a gente esquecer das coisas Uhum! E agora, o dia não vai começar Porque ele não está acordado para cuidar do contador do tempo Ele não lembra que esse é o trabalho dele Nem sei mais o que fazer Deixa com a gente Eu e a Lilica vamos resolver isso, Joana Fica tranquila É, a gente vai ter um pouco de frio E depois eu acho que a gente deve fazer aqui Isso, vou Vai, 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 vai Como a gente vai fazer? Esse velhinho precisa muito da nossa ajuda Pra lembrar das coisas pro dia arranhar E não dá pra começar o dia se ele não lembrar de nada do que aconteceu ontem Nem antes de ontem Nem um dia antes disso Tissi, vem! Pode vir aqui, pessoal! Guidos e guidas A gente precisa da ajuda de vocês pra salvar o Guido Ancião Ele não dormiu nada, não lembra de nada E o contador do tempo tá doido Isso, Lilica E por isso, a gente precisa salvar ele Pra ele salvar o dia Vocês ajudam a gente? Pronto Todos preparados? Sim! Vídeo memória do Guido Ancião Diretora? Dona Assistente de direção? Euzinha Take you Cavando! Ação! Guido Ancião Lembrei de alguma coisa divertida do Guido Ancião Um dia ele estava passeando na floresta das Araucárias E tropeçou no portal de borboletas E caiu pulando na vila da manhã A gente foi socorrer ele Só que do pulo veio o riso Ele não parava de rir E a barriga dele roncar E a gente só conseguiu rir junto com ele O Guido Ancião é o maior dançarino da face desse mundo E ele adora dançar quando eu toco o meu ukulele Ninguém sabe Mas vou contar O Guido Ancião tem um sonho na plantação de sonhos Foi ele que me deu tempo pra inventar a melhor invenção Oi, Guido Ancião Aqui é o Vito, lembra? Foi o senhor que me ensinou a amarrar o cadarço do meu sapato O senhor dá trabalho Mas a gente acha o senhor uma gracinha Você é muito, muito importante pra gente, Guido Ancião E precisamos do senhor pra salvar o dia e fazer ele nascer Deu certo! Eu não dormi direito A insônia veio e te pegou legal Eu tô sonolento O que que acontece se você dorme mal? Meu corpo tá molengo Eu tô com sono pra ele ficar bem Eu tô com sondengo Vê se essa noite você dorme bem Ai, ai, ai O dia já arraiou É hora de acordar O sol já levantou Ai, que lindo! Agora vem brincar Dona, que lugar é esse? Se eu não ser rica Tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades Amigos novos, músicas novas E o mundo inteirinho esperando por nós E tudo isso a um cliquezinho de distância E aí, pessoal! Todos preparados para as novas aventuras do Mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos! Música Música